A sogra de cada signo. Descubra como é a sogra de cada signo. Ela tem fama de má, mas nem sempre é assim. Saiba como é o perfil de cada sogra e ganhe cada vez mais a confiança dela. Meu ser de luz, saiba que pode sim contar com a ajuda da astrologia para lidar melhor com a mãe do seu amor. O signo nos ajuda a descobrir características das pessoas antes mesmo de conhecê-las. Então, não corra risco de cometer um agafe no primeiro encontro com a sogrinha. Aliás, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Confira já o perfil da sogra do signo de quem você ama e se lhe dê melhor com ela. Entenda melhor ela. Assim como você, ela também tem características próprias. Eu vou falar cada um aqui. Já deixa nos comentários qual é a sogra, qual é o signo da sua sogra e se as características, o perfil bateu ou não. Vem comigo, sem enrolação. Aries. A sogra Ariana gosta de sinceridade, então nada de fingir ou mentir para ela, ok? Se a sua opinião for diferente da dela, procure conversar numa boa. Além disso, seja paciente se sua sogra for Ariana. Ela sempre gosta de falar tudo o que pensa e, às vezes, pode parecer que ela está se intrometendo no seu relacionamento. Saiba ouvir e responder de forma adequada. Não bata de frente. Meu ser de luz, isso que você ouviu. Não bata de frente. Para conquistar a sogra nesse signo, invista em conversas numa boa, sem esquecer de ser paciente. Tá bom, meu ser de luz? Mesmo que não seja a sua intenção de provocar, seja paciente. Touro. Se quiser conquistar uma sogra taurina, Mosque está sendo dedicado ou dedicada e muito cuidadoso com o filho ou a filha dela. Essa é uma mãe muito zelosa e que quer o seu bebê seja muito bem tratado, especialmente se alimentando bem. Então, trate de aprender, pelo menos, a cozinhar um arroz soltinho antes de querer ganhar o coração dela. Gêmeos. A sogra geminiana adora uma boa conversa e vai se animar em ter uma nora ou um gerro que lhe dê espaço para um papo bem animado. Para conquistá-la, é preciso ser sincero. Vou repetir. A sogra geminiana é fã de uma boa conversa. Experimente bater um papo bem animado sobre qualquer assunto. Seja sincera e conquiste a confiança dela. Além de agradar a mãe do seu parceiro, você pode acabar conquistando uma grande amiga. Câncer. Não tente competir com a sogra canceriana. Ela é aquela mãe ciumenta e extremamente protetora. Para tentar conquistá-la, será necessário mostrar o tempo todo o quanto ela é fundamental na vida de quem você ama, do filho ou da filha. Além disso, nunca trate mal o filho da sua canceriana na frente dela. Atenção. Vou repetir. Não queira competir com a sogra canceriana, pois ela é ciumenta e muito protetora. Mostra que ela está sempre, sempre certa e ela é importante na vida do filho dela. Cuide do filho dela com carinho para deixá-la satisfeita. Leão, respeito e um elogio ou outro de vez em quando são importantes para conquistar a sogra leonina. Também não queira impor a sua vontade. Ela odeia ser contrariada. Essa sogra, meu ser de luz, se souber se expor sem discussões, ela vai te respeitar e sim, vai te tratar muito bem e vai aceitar você na vida dela. Para conquistar uma sogra leonina, é importante tratá-la com respeito e fazer eventuais elogios. Também não esqueça de não contrariá-la. Nada de se impor à sua vontade. Simples, fácil e na verdade... Virgem Quem quer ganhar o coração da sogra virginiana precisa ser caprichoso e disciplinado. Lembre-se que ela preza a organização e é bastante perfeccionista. Somado a isso, seja carinhoso e educado com a sua sogra. Sim, ela adora um paparico, elogios e demonstrações de respeito. A conquistam fácil. Repetindo, para encantar a sogra virginiana, mostra caprichosa e disciplinada, pois ela valoriza a organização e ainda por cima é bastante perfeccionista. Meu ser de luz, ela gosta de pessoas educadas. Sim, ela gosta também de ser paparicada. Não parece, mas gosta. Meu ser de luz, em pouco tempo você terá uma sogra dedicada ao seu lado. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo seguir o vídeo. Libra, já vou falando, hein? Se discutir ou brigar com seu gato na frente da sogra libriana, com certeza você perderá pontos com ela. Ela gosta de harmonia e tranquilidade. Então, para agradá-la, é só mostrar que você e seu companheiro se dão bem e tem um relacionamento estável. Eu vou repetir, hein? Nunca discuta com seu amor na frente da sogra libriana, pois isso lhe fará perder muita moral com ela. A sogra desse signo querem ver seus filhos em um relacionamento equilibrado, estável, no qual o casal se dá muito bem. Escorpião, nunca tente provar que seu amado gosta mais de você do que a mãe. A sogra de escorpião é muito ciumenta e desconfiada e precisa ter muita paciência para lidar com ela. Mas calma, meu ser de luz. Se ela perceber que o filho está feliz de verdade, ela irá tratar você carinhosamente. Isso mesmo que você ouviu. Como a sogra escorpião é ciumenta, não tente provar que seu amor é maior que o dela. Além disso, é desconfiada, então tenha paciência. Mas basta ela perceber que seu filho está realmente feliz com você, para que ela também te trate com muito carinho. Sagitário. Eis aqui a sogra do sonho, porque ela é preza pela liberdade e por isso não é de interferir nos relacionamentos dos filhos. Essa é a sogra tranquila e fácil de lidar. Nela você pode encontrar uma amiga e grande conselheira. Atenção. Sim, essa é a sogra que toda mulher sonha como preza pela liberdade. A sogra de Sagitário não é de ficar se interferindo no seu relacionamento. Ela é bem tranquila e bem fácil de conviver. Olha só. Além de uma amiga, você pode ganhar uma ótima conselheira para desabafar. Capricórnio. Aqui está a sogra muito ligada a regras. Respeita os limites dela, se quer agradá-la. Mostre que você é uma pessoa responsável, se quer se dar bem com a sogra capricorniana. Fale menos e ouça mais e nunca bate de frente com ela. Meu ser de luz. A sogra de Capricórnio gosta de regras. Não, então. Procure sempre respeitar. Sempre que possível. Respeite os seus limites, ok? Para agradá-la, mostre que você é responsável, não só com a pessoa amada, mas também com tudo que envolve uma família. Além disso, para se dar bem com essa sogra, saiba ouvir mais e falar menos, como eu já falei. Não é bom bater de frente com ela. E você terá um casamento perfeito, um relacionamento sem defeito. Aquário. A sogra de Aquário tende a ser liberal, ou seja, é melhor não se mostrar ciumento ou controladora perto dela. E é preciso demonstrar que você confia no filho dela e que consegue respeitar os limites individuais dos demais. Esta é uma sogra que adora conversar por horas. Atenção! A sogra aquariana é liberal, então nunca, nunca seja ciumento. Mostre que você confia no filhinho dela e que sempre respeita os limites de cada um. Também adora, adora aprender e ensinar. Ou seja, vai ter assunto pra hora. Peixes! A sogra de Peixes é possessiva. Por isso, é difícil para ela entender que agora tem que dividir o filho com mais uma mulher. Mostre que você não quer tomar o lugar dela. Mas só fazê-lo feliz. E logo a sogra estará te tratando como a filha também. E se quiser ganhar o coração da sogra pisciana, é só se mostrar carinhosa e dedicada. E ela, ao mesmo tempo, ao amor da vida dela, que é o filhinho dela ou a filhinha dela. Ela é sensível e pode chorar fácil. Quando perceber que seu filho está... Imagina o casamento, essa sogrinha de peixes. Ah, meu ser de luz, repetindo. A sogra de Peixes, a missão de dividir a atenção do seu filho é muito difícil. Pois é possessiva. É preciso deixar claro que você não está tomando o lugar dela. Ser de luz, eu tenho uma mensagem importante pra você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha pra mim. Deixa o like. Curta, compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai com aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Mas ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz. Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. O mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Estrave a sua vida hoje.